Olá, meu nome é Adriana Ramos de Mello, eu sou juíza do Rio de Janeiro e também presidente do Fórum de Violência Doméstica, Gênero e Família da Escola da Magistratura. Eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas. No dia 28 de julho nós vamos realizar um evento denominado Tráfico de Pessoas no Brasil, a escravidão dos tempos modernos. Esse evento será compartilhado com o Fórum de Direitos Humanos, também aqui da Escola da Magistratura, presidido pelo desembargador Caetano Fonseca Costa. Nesse dia nós vamos fazer uma adesão formal à campanha Coração Azul, que é uma campanha organizada pela ONU no combate ao tráfico de pessoas. A gente sabe que o tráfico de pessoas no mundo vem fazendo aí mais de 20 milhões de vítimas, de pessoas entre homens, mulheres, crianças e adolescentes e a gente gostaria de fazer esse convite porque nesse dia nós vamos ter várias pessoas, vários painéis e palestrantes abordando o trabalho escravo, a questão da exploração sexual e também do tráfico de órgãos. Além disso, nós vamos abordar também a questão das pessoas desaparecidas de forma enigmática, que grande parte delas tem relação com o tráfico de pessoas no Brasil. Então eu gostaria de fazer esse convite. Espero vocês até lá. Muito obrigada.